Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Familiares de pessoas com transtornos mentais severos, muitas vezes enfrentam dificuldades para inserir essas pessoas no ambiente doméstico. No programa de hoje, nós vamos conhecer mais sobre as residências assistidas, que estão abrigos a essas pessoas. Qual a situação dessas residências no Estado? Como as pessoas são cuidadas? Qual o tratamento que elas recebem? No programa de hoje, eu recebo a coordenadora do movimento Provida Assistida, Marilice Coste. E a nossa convidada também, a funcionária pública aposentada e também integrante desse movimento, a Nara Maria Jurgfitz. Você aí de casa, você é nosso convidado. Você pode participar e enviar uma pergunta, enviar sua sugestão, interagir aqui com as nossas convidadas através do facebook.com.br Cidadania TV. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite, Marilice. Boa noite, Nara. Bem-vindas aqui ao programa. Obrigada por aceitarem o convite. Eu gostaria de começar sabendo o que são essas residências, como elas são estruturadas. Bom, elas são estruturadas como uma casa. Elas, é para inserir a pessoa na sociedade, é para que ela tenha o seu lar. Porque quando ela está, essa pessoa com transtorno, está numa residência, numa família, a família entra em estresse, ela acaba até inclusive não conseguindo nem ocupar o seu espaço adequadamente e nem a família tem o seu próprio território também. Porque fica um relacionamento muito complicado e muito difícil de cuidar. Então, nessa casa tem que ter a cozinha, o quarto, o banheiro, a copa, uma área de lazer externa. Enfim, tem que ter uma estrutura para que ela se utilize desse ambiente, se aproprie desse ambiente como uma casa, que é aquilo que ela tem dentro de si. Todos nós fazemos uma estrutura de casa dentro de nós. Não é para substituir, ser uma clínica, não é para ser um espaço de cuidados intensivos como um hospital. É um espaço de cuidados, onde vai ter alguém que cuida do medicamento, alguém que cuida da higiene, que controla a higiene que se aconteceu, porque muitos deles, às vezes, não querem tomar banho. Tem que também haver a parte da rouparia, que precisa ser auxiliada. E, na medida do possível, eles devem, inclusive, ser estimulados a participar da casa, para se apropriarem da casa. Mas ela é uma casa comum, só que com mais pessoas e com uma população que necessita de cuidados delicados e mais intensivos durante o dia. Qual é o público que essas casas recebem? Quem são as pessoas? Que tipo de transtornos elas têm? Bom, aí nós vamos falar de dois aspectos. Um da realidade e o outro do ideal. O ideal seria pessoas com esses transtornos. Que tipo de transtornos para o público? Olha, esquizofrenia, autismo severo, vários transtornos. Psicóticos. Psicóticos, enfim, tu tens várias, uma série de síndromes e doenças psiquiátricas, que seria um rol bem grande. Então, esse público que tem uma necessidade mais intensiva de cuidado, que tem uma dependência de cuidados muito intensas, esse seria o público. Só que a realidade que nós enfrentamos é a existência, inclusive, de locais onde se misturam idosos com esse público que nós procuramos, vamos dizer assim, então, que se estruture uma realidade mais própria aos cuidados deles. Isso pode acabar trazendo algum prejuízo? Para eles, com certeza. Que tipo de situação acontece? Olha, realidade, vamos falar em realidade. Tu imaginas um jovem esquizofrênico grave, que conviva com pessoas idosas, e ele vê aquelas pessoas necessitando, digamos, cuidados até de fraldas e tal. E aí, essa pessoa daqui a pouco morre, falece. Comum, pessoas muito idosas falecerem nessas casas. E daí, como é que fica essa relação? Ele vai repetir a morte de algum parente, de alguma avó, de algum avô? Como é que fica isso? Não é adequado, inclusive, em alguns aspectos, é até proibido. Mas não é a realidade que nós encontramos no Brasil. Não é um privilégio do Rio Grande do Sul esse problema. Então, tu tens alguns locais adequados, poucos para demanda. O público é muito maior do que o que existe de oferta de locais para eles. O poder público, ele oferece esse tipo de residência ou elas são particulares? Não, o poder público se responsabiliza e cuida, né? Quando cuida, porque não são todos os municípios que dão conta dessa situação, né? Nós temos a Alegrete, nós temos mesmo em Porto Alegre, a área pública funciona. Se encontra nova vida e tal. É uma pensão nova vida e outras. Mas o problema não é a questão pública, que eles acomodam. E tem uma equipe enorme para cuidar dessas pessoas. É uma coisa intensivíssima para ser assistente social. Eles precisam de uma equipe grande, multidisciplinar, para poder atender essas pessoas. No nosso caso, que a gente está lutando e vem se manifestando, é que temos filhos adultos. Estamos envelhecendo. Não sabemos como vai ser o futuro. Eles precisam de cuidados. Eles também estão envelhecendo. Meu filho tem 43 anos. Como é que fica essa situação se ele está convivendo, ele tem que conviver em um espaço onde ele também convive com idosos, porque nós não temos condições de pagar um espaço que seria o adequado, o ideal. Nós fizemos um orçamento há uns dois anos atrás, um ano passado foi, e a gente chegou a 40 mil reais uma casa para 10 pessoas. Quem pode pagar 4 mil para pagar esse custo? É um salário enorme, que a maioria das pessoas não consegue dar conta. Então, nós temos uma população enorme, nós temos um número de famílias muito cansada, que muitas famílias também se escondem nessa situação, têm medo de se expor, começam com a vergonha, o medo, a insegurança. Como é que vai colocar isso? Acaba não tendo vida social e cada vez vai se afastando mais da comunidade. Nós já somos de escancaraque. Nós achamos que nós devemos expor, nós achamos que nossos filhos têm que conviver na comunidade. O vizinho deve saber quem é, que é o nosso filho, o cara do poço de gasolina, porque se ele sai e passa por ali, a gente sabe por onde ele andou. Então, a gente também tem que dar essas autonomias para eles. Mas é super arriscado tudo isso. Está certo. Eu quero pedir licença para vocês um minutinho, e nós vamos agora conhecer também um pouco sobre uma outra realidade, que são das pessoas que moram em residências assistidas também, mas são regressos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, na reportagem de Lívia Guilhermano. Vamos conferir. A proposta do residencial é ser uma nova moradia para pessoas que viveram por muitos anos nas unidades de longa permanência do São Pedro. O objetivo é garantir maior autonomia. Os serviços residenciais terapêuticos é para que a pessoa possa resgatar e ressignificar o seu morar. Faz parte de uma série de... de uma rede de serviços dentro da lei da reforma psiquiátrica que prevê a inclusão do sujeito na sua integralidade, na sua plenitude. Então, com trabalho de geração e renda. E uma delas, assim, essencial é o retorno à sociedade através do morar. A Casa da Praça é o 35º Serviço Residencial Terapêutico do Estado. Em Porto Alegre, outros quatro locais como este estão sendo preparados para receber novos moradores. A gente tem ainda 171 pessoas vivendo dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, é importante que tenha a continuidade desse processo de ampliação dos residenciais terapêuticos para possibilitar a saída dessas pessoas também, se cumprir a lei da reforma psiquiátrica no Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Acompanhamos aí a reportagem de Lívia Guilhermano. Quais as principais diferenças, então, dessa situação do Hospital Psiquiátrico São Pedro para as casas assistidas que nós estamos conversando hoje? É a questão básica. Os nossos filhos não são egressos do São Pedro. Eles adoeceram posteriormente, após a reforma antimanicomial. Eles não estão amparados por esse programa. Então, eles não são prioridade. E dentro do município, ainda, além dessa situação, eles não são prioridade também porque não são moradores de rua. Então, não são pessoas, vamos dizer, de renda familiar baixíssima, abaixo de um salário mínimo ou um salário mínimo. Então, eles não estão, vamos dizer, eles não são uma preocupação das políticas governamentais, porque eles não foram previstos na lei antimanicomial. A lei antimanicomial não previu as pessoas que adoecessem ou que apresentassem os sintomas da doença após a lei. Então, esse é o nosso grande problema. E prevê também que a família, parece que ninguém viu que a família tinha essas pessoas também em casa. E isso também tem a ver com toda essa mudança também, que a mulher tem que trabalhar, tem que ajudar na manutenção e essa pessoa fica sendo cuidada por quem? Tem também um período histórico que a gente está vivendo com essa mudança. Mas ninguém se deu conta ou não se preocuparam que existe essa população. E ela é muito grande. Todo mundo conhece na família alguém que tem uma deficiência. E aí, como lidar com isso? Se a gente não tem esses espaços e esses espaços só são fiscalizados se houver denúncia. Então, nós ficamos à mercê. Nós não sabemos para onde nos direcionarmos. Nós pedimos a lista das moradias através da vigilância sanitária, que é quem fiscaliza em Porto Alegre ou em qualquer município, é a vigilância sanitária que exerce esse papel. E ela simplesmente... Faz três anos que a gente quer essa lista e a gente não consegue saber. Por quê? Porque a gente sabe, nós temos a noção, porque nós saímos já a visitar vários em Porto Alegre, que temos pequenos mini manicômios na cidade. Agora, se você denuncia esse espaço, essas pessoas são jogadas na rua. Então, que interesse a área pública tem de bater lá e botar essas pessoas na rua e criar um problema de mídia? Porque é real isso. E elas não vão saber como lidar. Então, para elas fazerem isso, elas teriam que ter uma substituição a esse local. E não existe. Está certo. Eu gostaria de convidar vocês agora para acompanhar a palavra do coordenador da saúde mental da Secretaria Estadual da Saúde, com a entrevista de Líriam Sifoentes. O doutor Luiz Coronel vai nos falar um pouco sobre as políticas públicas do Estado para pessoas com transtornos mentais. Doutor Luiz Coronel, quais as medidas que o Rio Grande do Sul tem hoje para esse público? A grande inflexão que o atual governo e a atual gestão que se inicia vai ter com esse público, que é de pessoas necessitadas por transtorno mental e de comportamento de uma assistência qualificada e competente, é centrar toda a política no indivíduo e sua família. Nós estamos preocupados com um grande número de pessoas desassistidas, que estão nas filas dos prontos-socorros, aguardando um leito, que estão nas filas dos consultórios, dos CAPs, dos ambulatórios de todo gênero, aguardando uma consulta. Tem pessoas que precisam dar atenção, em resumo, de estabelecimentos de longa permanência, seja de que tipo for, que estejam capacitados, que sejam fiscalizados, que sejam apoiados e treinados para o atendimento de transtornos mentais de comportamento, que continue o atendimento e ampliado para os dependentes químicos de drogas graves, e para outras patologias, como as deficiências mentais, que necessitem o mesmo tipo de, digamos assim, de permanência por bastante tempo nesses locais. E no caso das moradias, então, para essas pessoas com transtornos mentais, qual a situação das moradias oferecidas pelo Estado hoje? Aí está a situação, ela é inicial. Foram feitas várias, devem ser construídas, alugadas, enfim, diligenciadas, outras tantas, porque a demanda é muito superior ao que a gente dispõe. Mas isso tem que ser passo a passo. Nós vivemos um período que não tem dinheiro para... Não se sabe se vai ter para o salário do mês, do funcionalismo público. O projeto é ampliar essas moradias, para os mais diferentes tipos de pessoas com transtornos mentais de comportamento, adequados tecnicamente, bem amparados do ponto de vista do seu direito a ter uma assistência boa e de qualidade suficiente, e de modo protegido. No caso desses estabelecimentos privados, o governo acompanha, de alguma forma, há uma fiscalização dessas casas que são, que os pais, enfim, pagam, mas o governo, de alguma forma, acompanha? Até o momento, era só mediante denúncia. Mas nós precisamos desenvolver uma política, que é um objetivo da atual administração, uma política dirigida a esse grupo de comunidades terapêuticas. Nós já tivemos contatos, que são as queridas com drogas, e das outras clínicas e geriatrias de todo tipo, para... o Estado tem que pôr a mão nelas, entre aspas. Tem que ver em que Estado estão se processando os atendimentos, que condições as pessoas que estão lá dentro estão sendo tratadas. Nós não podemos deixar o Estado mais tempo à margem disso. Nós precisamos intervir para ajudar. E quando não cumprirem o que é necessário para um bom atendimento, evidentemente, devem ser revistas e até canceladas as licenças de atendimento. E agora você fica com o Minuto da Cidadania. A semana de comemoração ao aniversário de 243 anos de Porto Alegre inicia neste sábado e segue até o próximo domingo, dia 29. Evento já tradicional das comemorações, o 24 Horas de Cultura será em dose dupla neste ano. O primeiro encontro acontece neste domingo, a partir da zero hora, e o seguinte no domingo que vem. As atividades contemplarão música, dança, cinema, literatura, artes plásticas e artes cênicas. Outra atração é a apresentação da Orquestra Vila Lobos, na segunda-feira, a partir das sete da noite, na escadaria da Igreja das Dois. Porto Alegre completa 243 anos no dia 26 de março, próxima quinta-feira. Confira a programação completa do aniversário de Porto Alegre no site www.portoalegre.rs.br e participe. Retomando, estamos falando sobre as residências assistidas para pessoas com transtornos mentais severos. E há pouco a gente ouviu a palavra do coordenador da Secretaria Estadual da Saúde, da área de saúde mental. Como vocês avaliam as principais diferenças dessas residências que são públicas e das que são privadas, que os pais, os familiares mantêm os seus filhos lá? Como funciona isso? Olha, as públicas, eu já visitei algumas, elas são em um ambiente muito agradável. A gente percebe que as pessoas que moram ali, os usuários, circulam e se apropriam da casa. É bem bacana o trabalho. Agora, no caso das outras moradias, às vezes a gente tem superpopulação nos quartos, a gente às vezes não tem uma ventilação adequada no local, a gente tem às vezes problemas de alimentação inadequada. Às vezes o medicamento pode até estar sendo dado certinho, mas às vezes quando eles incomodam muito, a gente às vezes fica inseguro porque a gente se dá conta que eles podem ter sido dopados para poder se acalmarem. Então, em vez de ser tratada a causa daquela ansiedade ou o problema que está acontecendo, na verdade, eles são abafados. E tem outras situações que acontecem, que são gravíssimas nas moradias privadas. Eu já abri vários processos para proteger meu filho. O uso do nome dele para comprar medicamentos via judicial. O uso do nome dele para comprar uma moto que está circulando no país, a dívida veio para mim. Para comprar produtos na Natura. Já teve uma situação de agressão que eu bato palmas para o nosso judiciário, porque foi uma situação que é um outro programa, porque foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Eles foram tratados com extrema cidadania. Mas a coisa foi colocada através da família também que estava lá. A família deu autonomia para eles resolverem sozinhos em uma audiência. Então, tudo é parte de um... Nós, como família, não estamos querendo ficar fora disso. Nós não estamos querendo abandonar nossos filhos, porque muitas vezes a gente é jogada nessa situação. Mas é o tipo de mãe que quer se livrar dos filhos. Nunca! Nenhuma de nós quer se livrar. Nós queremos é um cuidado adequado. Nós queremos poder estar tranquilas, porque senão, o que acontece? Se a gente está com eles em casa, nós somos apenas a enfermeira deles. É todo o tempo atrás, porque eles ficam solicitando, que não deixam a gente nem respirar. Eu gostaria de ouvir a Nara também. Quais são os principais desafios? O que vocês precisam em termos de suporte, pensando em ter um cuidador, seja em casa ou seja nessas residências? Quais são as principais nesses dias? Maria, a minha sugestão, já que está posta uma nova proposta do atual governo, do Estado, é que se implante políticas públicas, inclusive de incentivo, a criação de residências privadas, uma parceria até público-privado, mas que se encontre uma alternativa de incentivar os empresários dessa área que criem espaços adequados a um custo que as famílias possam arcar. Porque, em geral, as famílias têm pouco poder aquisitivo. Nós não temos condições de pagar R$ 4 mil por mês ou R$ 3 mil por mês. Então, para nós é extremamente difícil. Então, se tu tiveres incentivos, nível estadual, federal, nós estamos com a petição pública, via VAS, que a Marilice pode explicar mais a situação, exatamente nessa área, porque se existam recursos ou até financiamentos para a criação dessas residências, é possível se financiar tanta coisa nesse país, que se financiem, então, a criação desse tipo de residência, que haja uma política pública efetiva, não só que o Estado espere ter orçamento para resolver o problema, eles não podem esperar o orçamento do Estado. Como vocês, tendo os filhos nessas residências assistidas, vocês conseguem manter o acompanhamento da educação, manter a convivência? Como é que é isso? Ou acaba ficando mais distanciado? O que acontece na prática? Não, o que acontece é que a família tem condições de reestruturar afetivamente, e começa a mãe, que às vezes está sobrecarregada em cima desse filho único, começa a conviver também com os outros filhos, isso gera saúde. E esses filhos, que também estavam em estresse por causa dessa convivência, passam a ter saudade, porque aí, quando se encontram, se encontram para contar as novidades, ver o que está acontecendo, se abraçam. Quando se é isso, ou dia a dia, é um estresse muito grande. Existe um rearranjo quando essa pessoa não mora mais junto. Isso é uma experiência de várias mães. Só que a gente continua atendendo qualquer problema, qualquer situação, ainda mais com o celular agora, então, qualquer coisa, a ansiedade subiu, o nosso telefone toca. Então, a gente acompanha, os outros irmãos passam também a poder se dispor a acompanhar, porque é diferente, é um estresse que acaba sendo compartilhado. Quando, na verdade, quando é em casa, ele é em cima da mãe. É chantagem para ter ganho efetivo, é pressão para conseguir o que quer, como se fosse uma criança, é a birra como se fosse uma criança. Ocorre todo um movimento de, muitas vezes, haver uma rejeição em função da relação mãe e filho. Porque a pessoa percebe nos irmãos um crescimento e percebe em si uma inconformidade, uma não... a sua não condição, e a autoestima baixa, então, ela vai reagir de alguma forma. Então, esse movimento todo que a gente está fazendo é nesse sentido de que a família passe a repensar essa sua estrutura e que juntos nós possamos dar suas soluções. Ninguém está aqui querendo jogar no colo do Estado o problema, nós estamos aqui querendo partilhar essa decisão. O que nós queremos para os nossos filhos é uma coisa boa, é uma coisa estável. O que acontece? Se fica um ano, dois anos, numa moradia, uma moradia porque dopou, a outra porque fez uso de não sei o quê, a outra porque não cuidou direito, a outra porque não deu alimentação adequada, a outra por isso ou por aquilo, ou aconteceu uma outra situação, ou, às vezes, até um falecimento de uma pessoa idosa e a pessoa entra em crise, entra em surto. Então, assim, tem muitas coisas. E não existe só as pessoas com transtorno mental. Dentro das deficiências, nós temos também os autistas. Dentro do movimento, nós estamos unidas já com três associações de autistas, uma de Porto Alegre, duas que vêm do interior para nossas reuniões, o que nos alegra muito, e a HFAP também, que também está conosco, e outras pessoas que vêm se agregando. Então, o problema é de muitas pessoas a mais. As pessoas com autismo têm uma dificuldade imensa para segurar um autista severo quando ele está adulto. A força que ele tem, ele arrasta a mãe. Vocês duas fazem parte desse movimento pró-vida assistida. Eu queria saber quais são as principais demandas, o que vocês tentam mostrar para a sociedade a partir desse movimento de mães que vocês estão fazendo. Bom, Mari, quando eu entrei no movimento, eu entrei porque eu procurava espaços de residências, meu filho estava no hospital, e eu tinha que achar um lugar adequado para ele. E as mães têm a sensação de que só elas têm o problema, não falam nem com os vizinhos sobre o problema, e daqui a pouco nós começamos a nos encontrar, a compartilhar informações, criar parcerias, até para dividir os problemas. Então, nesse sentido, o movimento tem sido muito eficiente. Nós temos alcançado muito. Agora, o que está faltando realmente é o governo fazer a sua parte e não esperar que as famílias só façam a sua parte. Eu ouvi hoje isso ainda. Ah, mas o problema é porque as famílias não denunciam. Bom, se tu tens um filho agressivo, um agressivo grave, que tu até tenha medo, não é o meu caso, não é o da Marilisa, mas que tu tenha medo que tu corra risco de vida com ele dentro de casa. Nós tivemos o Eduardo Coutinho, que foi assassinado por um filho, tivemos outros casos que não são divulgados, mas de filhos que acabam matando pais ou parentes próximos. Tu vai denunciar essa casa? Tu está refém dessa casa. Tu é refém desses espaços. Teus filhos dependem... Essas pessoas, pode ser teu filho, teu irmão, teu primo, enfim, é refém dessa casa. Então, as famílias ficam muito isoladas. Então, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz de ouvir o coordenador dizer que não, que agora não pode ser só por denúncia. Elas precisam ser fiscalizadas. E o incentivo à criação de novas casas, com novos modelos, com uma outra proposta, busca de recursos, de financiamento, eu acho que é uma solução e nós somos parceiros para encontrar um caminho do meio. Está certo. Por favor, eu gostaria de saber sobre a petição pública, nós já estamos encerrando o programa. Eu só queria dar uma frasezinha rápida. Nós começamos o movimento em 2007, com um grupo de mães estudando, e desde lá a gente vem estudando e estudando legislação até que a gente chegou aqui. Até ontem. Então, assim, aquilo que está no site, no Avast, que é para moradias, para deficientes mentais, é o fruto de toda essa discussão durante todo esse tempo. Nós temos lá um breve, sintético proposta, do que a gente encontra e do que a gente busca. Então, quem precisa, nós temos no Facebook o Movimento Pró-Vida Assistida. Está certo. Nós vamos deixar o endereço no nosso facebook.com.br cidadania.tv Lá você acompanha esse link e participa das nossas discussões aqui no programa. Muito obrigada pela presença. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui.